Olá, meu nome é Wanderlei e meu grupo é formado por Melissa, Tamires e Mai. Nós vamos falar sobre os dias de memória. Como os anos passaram, os dias de mês foram definidos e o que foi comum celebrar ao longo do tempo. Então, os bairros de férias começaram a celebrar, se lembrar de um evento importante, uma profissão ou uma personalidade. Alguns problemas históricos e culturais que foram levados em alguns sentem o mesmo com o significado e fazem dias especiales no calendário. Alguns desses eventos mudam as marcas locais muito, como se celebram com férias, férias e outras coisas. Alguns de férias de férias são muito famílias em certos lugares, como o Halloween na América e o Carnival no Brasil. Agora vamos falar sobre o Carnival. O Carnival é um período de festivais populares, fechados durante o dia e na noite. As festivais fazem lugar todos os anos, em fevereiro ou em fevereiro. Começando no setembro e continuando até o tuesday do Carnival. Em geral, as pessoas dançam, bebem e bebem felizmente em festas. Férias de férias, férias de férias, férias de férias, férias de férias de férias, férias de férias de férias e até mesmo na rua. História do Carnival História do Carnival Estudios indicam que o nome do Carnival originou por do latim, o termo de férias de férias de férias de férias de férias. Esse significado tem a ver com o período Lentino, quando os católicos deram algumas coisas e bebidas. Então, no dia antes do dia de férias de férias, alguns católicos deram a oportunidade de comer muito de férias de férias. Como eles sabiam que, no próximo dia, eles não poderiam gostar até o fim do período Lentino. O Carnival do Carnival é a férias de férias de férias e também é o carnaval mais famoso no mundo, alcançando milhares de férias de diversos países. Normalmente desenvolve uma festa pública, como um bloco, ou uma festa de férias de férias de férias. As pessoas se acostumam durante muitas das férias, permitem que eles perdessem todos os dias individualmente e experimentem quem eles realmente são. O Carnival é louco, mas legal, se você sabe como gostar da maneira correta. Tchau! Eu estou falando da independência do Brasil. Essa independência aconteceu em 1822. em 1822, tendo como o maior marco, o crio para a independência que foi levado a comprar Pedro de Alcântara nos bancos do rio Ipiranga, em setembro 7, 1822. No Brasil, a independência foi declarada. o país se tornou um monarca com a coronação de Pedro de Alcântara I. Esse evento é diretamente relacionado com eventos que começou em 1880, um ano quando a família portuguesa, encerrando as troupes francesas que invadiram Portugal, mudou para o Brasil. Com a mudança, o Brasil foi antecedido várias chances na economia e no mercado. Isso significa que o Brasil não é mais uma colônia e se tornou uma parte integral do reino português. que se tornou a ser chamada do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. O Brasil é independente. O processo de independência aconteceu, e se tornou a ser chamada do reino português, que se tornou a ser chamada do Reino Unido de Portugal, enviou mais troupes para o Rio de Janeiro, e foi demorada para o retorno do reino português para Portugal. Depois de muita resistência, o princípio diz que ele não irá voltar para Portugal, e esse dia é conhecido como o dia falso. Depois de alguns meses dessa decisão, o reino português ainda insistia com o retorno do princípio para Portugal. Então, o princípio nos bancos do Ipiranga River dá para o Brasil um crio para a liberdade e declara independente para Portugal. Olá, bem-vindos à minha apresentação! Meu nome é Tamiris, e eu sou um prisioneiro com... E eu vou falar sobre o Halloween. Halloween é uma festa tradicional da América do Norte. A festa da América do Norte. Esta festa ocorre no dia 31 de outubro. É marcado por filhos, filhos e suas famílias, que colocam os costumes e vão procurando suites. O famoso trigo ou trigo. A origem do Halloween. Histórias indicam que a origem provavelmente foi um festival fechado por os Celts, chamado Samham. Eles acreditam que durante esses festivais, que se tornaram no 1 de novembro, os barroes que separam o mundo do Deus e o mundo do mundo do que viver. Sejam como o true existente, e os Celts acreditam que no início do winter os Feliz returns à casa. e as raízes rosa, carregando seus animais e as plantas. Todos os símbolos que hoje são usados em Halloween foram far mais usados por escassos para a palavra dos espíritos evil. Halloween, Brasil! Halloween também é celebrada em Brasil, no 31 de outubro, mas a parte não tem o mesmo significado. E a cultura de value, como se encontrava na hemisfério norte. No Brasil, Halloween é fechado principalmente por festas de costumes, decorantes, barras, cafetarias e outros, que adotam o tema de monstros, vampiros e de bruxas. No Brasil, é chamado de dia das bruxas. Obrigada por assistir! Olá, como vocês estão? Meu nome é Melissa, e agora eu vou falar sobre o Natal. Eu amo o Natal, e o Natal é celebrado em 25 de dezembro. 25 de dezembro. Em países que compartilharam a tradição de cristãs, é o mais importante dia de ano. Isso é celebrado porque foi quando Jesus Cristo foi nascido, e é muito importante para todas as religiões. O Natal é um período marcado por muitas tradições. Por exemplo, dezembro, 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 Christmas super in Brazil this holiday starts at midnight on December 24 with the traditional dinner where do you find the traditional ancestors fish fruit toasts and others and that night the children are watching they visit Santa Claus Santa Claus is responsible for distributing gifts to our children in the world especially children who have behaved during the year now I'm talking about the new year new year is a milestone in our civilization that adopted and a new calendar this party also know is now years is an expression that is born from French the term have a year which are the sense of waking up in Brazil we celebrated the arrival of the new year with the dinner the special dinner and jump the seven waves or expectation of the fairy work wives are part of the traditional party the history of the new year is something very very old since several civilization of antiquity celebrated the new year in March taking into account the end of winter and several and a hero of spring in the Roman Empire the population celebrated that that day in honor of the god of the god genus god of chains and transitions this commemoration this commemoration his a his deeds origin in a decree of the Julius Caesar who set in the gregarian calendar begins on january 1